Música Talvez o seu problema seja bem maior que o meu Pois tem que defender aquilo que nunca foi seu Não quero a sua terra nem a sua plantação Só quero aquele canto que foi abandonado Não recebeu semente nem um pouco de atenção Talvez a minha vida esteja mudando agora Na terra a plantação e as crianças na escola Vou desfrutar de tudo que a terra pode dar Na rua a vida é dura, a fome não segura Corrói, destrói, machuca e deixa arrasto aonde vai O que eu quero é viver em paz e ter um chão pra eu plantar E ver a minha vida transformada de uma vez Porque na rua a semente não floresce Não cresce a minha grande alegria De viver e ser feliz como eu quis Eu não posso desistir de conquistar Tudo aquilo que eu sonhei Eu vou buscar O que eu quero é viver em paz e ter um chão pra eu plantar E ver a minha vida transformada de uma vez Porque na rua a semente não floresce Não cresce a minha grande alegria De viver e ser feliz como eu quis E ver a minha vida transformada de uma vez Como eu quis Como eu quis